O Brancão é charmoso. O Brancão é charmoso. Novo recorde. Vamos descansar um pouquinho. Vamos voltar e deixar no mesmo lugar. Mas é uma fêmea linda. Fecha a boca dele. O maior peixe da tua vida. Até agora. Põe aí. 55 cm. Segura a boca dele que ele pula. Pera aí. Pera aí. 55 cm. Segura aí, Otávio. Põe um pouquinho na... Recuro Brasileiro. 2... 590... 2... 2 600, 2 590. Está variando um pouquinho. 2 600. 2 600. 2 600. Olha lá. Otávio, vamos soltar o bicho rapidinho. Judiamos dele. Vamos soltar. Vai rápido, rápido, rápido. Mostra ele aqui pra mim. Pega aqui, pega aqui. Mostra ele aqui pra mim. Otavião, vamos soltar o... Coitadinho, vamos soltar aqui. Deixa ela... Estamos aqui... Estamos aqui... Super emocionado. Que há muito tempo a gente vai atrás do recorde brasileiro. E o cara sortudo foi esse cara aqui, olha. Aí Otavião. E depois eu vou mostrar o dentão, que o dentão deve ter dado sorte. Segura um pouquinho. Só tira o dedo da boca dele. Tira e dá um tapinha nele que ele vai embora. Vamos embora. Olha lá. Puta que monstro! Aê! Tico Tico! Valeu! Valeu, dentão! Aê! Recordinho! Dentores! Recordinho! Número 1. Ataque. 2... Pera aí, olha lá. 2... 2... 600. Que coisa linda, bichão! Ah!